Tá doida é, tá louca é, tua chapada tá doidona, tá doidona Tá louca é, tá doida é, tua chapada tá Tira o pé do chão Ela sabe do que eu tô falando Em frente aos pêndo, as ruas arrumando Cabelo impecável, perfume portado Vestido colado, ela tá demais A noite passada, e o que restou Passou da conta, ela bebeu demais Vem, mãe, vem, mãe Cabelo relocado, tá de novo bagunçado Tem sapada que o normal, já desceu no sábado, tá bem mais humilde Bebinha que só começa a delirar Ô princesa, chega princesinha Sai nem ligadão, sapato tá mal, e vestido lá em cima No começo da balada, é a Bob sem calma, mas a princesinha vai embora Tá doida é, tá louca é, tá chapada tá doidona, tá doidona Tá louca é, tá doida é Tá chapada tá doidona, tá doidona Vem, mamãe Abra o estúdio, móvel Tá todo mundo com nós Meu amigo Júlio, som Meu parceiro, marca o som Arredando sobre zero Autoescola Aliança Autoescola, cadê já o peruano habilitado Rebolando com tesão Abala a situação Tá chapada, mas é top Delícia do peruano, velho Abala a situação Tá chapada, mas é top Delícia do peruano Vem, mãe Vem, mãe, tu tá louca, vai Tá doida é, tá louca é Tá chapada, tá doidona, tá doidona, vai Tá doida é, tá louca é Tá chapada, tá doidona, vem aí, vai Chega, princesinha Sai nele, liga com o sapato na mão E vestido lá em cima No começo da balada É a top sem caldo Mas agora, princesinha, não vai embora não, velho Vem, coitinho de cavaleiro, vem, vem Tá doida é, tá louca é Tá chapada, tá doidona, tá doidona Tá doida é, tá louca é Tá chapada, tá doidona, tá doidona Tá louca é, tá doida é Tá chapada, tá doidona, tá doidona E vai De 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 vaqueiro Tá chapada, tá doidona, tá doido, tá doido Não é de 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 vaqueiro Robson Não é de coxinha, rapaziada de São Paulo Todo mundo pra nós É isso aí Ô banda boa, vai Com essa partida aqui até com o Jorge Cê dança, meu irmão Fui, neném Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau